Fala galera do Fino, eu sou o Juninho, tenho 24 anos, sou de São José dos Campos, sou ator pornô e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, mais ou menos. E por incrível que pareça, foi numa praia que eu vi os homens de sunga, né? E assim, dá pra ver o que eles estão usando e me atraía, e as mulheres não. Eu era mais afeminado na época, agora eu tô mais, vamos colocar assim, um pouco mais masculino, né? A minha família sempre me repreendeu sobre isso. Tipo assim, não pode usar isso que isso é de menina, né? Ou outra de menino, entendeu? Então sempre tinha essa desigualdade, né? Então, daí eu me assumi com 15 anos de idade, né? Daí eu fui expulso de casa. Daí eu fui pra casa de uma amiga. Daí eu fui pra casa de uma amiga, passei um tempo lá, fiquei na rua já, entendeu? E assim, passei fome, passei frio, passei tudo, tudo que vocês podem imaginar. Tive que sobreviver, né, na rua. E assim, agora eu tô bem. Meu pai antigamente me batia muito também, meu pai, minha mãe também me batia muito. E daí, na época, foi muito questão de brigas também. Brigas porque eu vestia aquela camisetinha, brigas porque eu vestia aquele shortinho. Tinha ainda escola, né, pra terminar, entendeu? Então tinha um monte de coisa. E daí eu fiquei um ano na casa da minha amiga, daí voltei pra casa da minha mãe, de novo. Daí de novo, novamente. Fui expulso de novo porque eu era... Voltou a essa história, entendeu? Então foi sempre um vai e volta de casas, né? Eu nunca tinha uma casa fixa. Quem leva o tapa na cara, quem leva as coisas são os afeminados, as travestis, todos eles. Então, tipo assim, eu acho que esse ponto atrapalhou um pouco eu. Um pouco eu em questão de que eu tava numa esquina, eu tava andando, né, numa esquina. E daí um cara começou a mexer comigo e eu não liguei, entendeu? Não dei bola. Ele saiu do carro e me bateu. Me bateu, me bateu, me bateu muito. Muito, muito, muito. E daí isso me fez me tornar um pouquinho mais masculino. Tive um problema que meu pai me bateu na escola um dia também, na frente da diretora. E daí a gente foi pro conselho tutelar, né? Eu tinha batido num menino que tava me fazendo, fazendo bullying comigo. Daí eu fui chamado pra diretoria, né? Daí chegou o meu pai já furioso naquela época. Daí ele me bateu, me bateu muito na frente da diretora. Muito, muito, muito. Deu ter que ir pro hospital e ir pra delegacia. Eu vim pro Rio de Janeiro com 22, isso. 22 anos. Uma proposta de... Da Hot Boys. Era uma proposta pra fazer filme adulto. A minha família me... Vamos colocar assim, me jogou pra fora mesmo. E jogou pra fora, então não tinha nada a perder, entendeu? Eu peguei e fui. Quando eu terminei o meu primeiro... Minha primeira gravação, que não foi uma gravação, foi uma live, né? É... Eu falei assim, vai ser uma primeira de muitas. Teve uma visibilidade ótima. Muito bom. E desse primeiro filme, eu fui descobrindo várias outras vertentes que você pode ganhar dinheiro com isso, entendeu? Tipo OnlyFans, tipo Xvideos, entendeu? Pornohub. Então, tipo assim, eu acho que toda forma de ganhar dinheiro é válida. Depois que eu entrei na Hot Boys, eu comecei a fazer programa. E daí eu vi que esse meio pode sim se igualar, entendeu? Então, a minha vertente do mundo pornô é ser passivo. Eu sou mais passivo. E sempre foi assim. Eu não tenho vontade de ser ativo ou versátil, né? Então, é algo que o meu público quer. Entendeu? O meu público quer. Eu passivo lá. É o pau grande, grosso. É ADP. É o gemido. É tudo. É você mesmo entregar de corpo e alma, né? No caso, pra aquele trabalho. A maioria dos filmes que eu fiz foi de verdade. Foi de verdade. A gozada foi de verdade. Tudo foi de verdade. Mas, sim, tem, sim. As produtoras fazem, né? As gozadas fake. A gente também, os atores também entre si, às vezes fazem, né? Às vezes é fake. Por quê? Porque é um trabalho, entendeu? É uma profissão. Então, e o público quer ver a gozada, entendeu? Existe muita discriminação no Brasil com atores pornô. Até porque, tipo assim, é, tipo, você vai num shopping, vamos colocar assim. Daí você passa, a pessoa te olha, você sabe que a pessoa tá te olhando. Mas, assim, ela não vem falar com você. Por quê? Porque você é uma figura do prazer dela. Você não é uma figura do prazer dela à noite, entendeu? Ela vai estar lá, batendo o bolo dela à noite, entendeu? E ela não é uma coisa que você vê, assim, pela rua, igual uma pessoa de... Uma atriz da Globo, entendeu? Eu não tenho nenhum problema. Se a pessoa vier falar comigo, eu falo, oi, tudo bom? Entendeu? Tipo, numa balada, é bem comum, né? Uma balada LGBT, na Pink Flamingo ou na Black Cat. É muito comum você ver alguém, eles verem você e falarem assim. Ai, eu sou seu fã, não sei o quê. Aí, é legal, tal. Dá um abraço, dá um beijo, cumprimenta, entendeu? Se pá, rola uma química, entendeu? E daí vai dar aqui pra casa, entendeu? Tô vindo muita coisa nova aí. Vocês vão ainda ver muita coisa do Juninho, entendeu? Porque vai vir bastante coisa de fora do Brasil, né? O prêmio do pornô, né? Que me aguarde.